Frequências de saudação abertas para todos os telanautas, aqui é Jorge Saldanha, trazendo para vocês o Sci-Fi News, um resumo das principais notícias da semana nos mundos da ficção científica e da fantasia. O streaming norte-americano Hulu divulgou o trailer do retorno de Futurama, cultuada a série animada de Matt Groning, criador de Os Simpsons e Desencantada, e David X. Cohen. A comédia acompanha as aventuras do entregador de pizzas Fry, que no último dia de 1999 é acidentalmente congelado e só vai acordar mil anos no futuro. A série teve duas fases, a original de 1999 a 2003 no canal Fox e um revival de 2008 a 2003 no canal Comedy Central. A nova temporada estreia nos Estados Unidos dia 24 de julho com episódios semanais, que também chegarão simultaneamente no Brasil pelo Star Plus, que já inclui em seu catálogo as temporadas originais. O corpo do ator britânico Julian Sands, de 65 anos, que em janeiro deste ano desapareceu durante uma caminhada em uma montanha gelada de Mount Balde, na Califórnia, foi identificado. As autoridades de San Bernardino confirmaram que os restos mortais localizados no último dia 24 de junho, em local próximo ao do desaparecimento, são de fato do ator. Em quatro décadas de carreira, Sands, que era adepto do montanhismo, esteve em filmes como Uma Janela por Amor, Mistérios e Paixões, Warlock ou Demônio, Aracnofobia e Despedida em Las Vegas. O ator também participou como convidado em séries de TV como Dexter, Smallville e Gotham, sendo que em Stargate SG-1 interpretou o líder prior dos oris. No videogame Star Wars The Old Republic, Sands dublou três personagens. Após um minucioso processo de seleção, o Superman, do novo universo cinematográfico da DC, foi escolhido. O mais recente intérprete do Homem de Aço será o norte-americano David Cornsweth, da série House of Cards. Já a repórter Louise Lane será vivida por Rachel Brushanan, protagonista da série Maravilhosa Senhora Maisel. A dupla fará sua estreia no filme escrito e dirigido por James Gunn, Superman Legacy, que mostrará o super-herói mais jovem, no início da sua carreira em Metrópolis. O longa, que estreia em julho de 2025, também apresentará uma nova versão do vilão Lex Luthor, cujo ator ainda não foi anunciado. O novo projeto do diretor e produtor Roland Emmerich, de Stargate e Independence Day, e cujo último filme Moonfall estreou ano passado, é Space Nation, uma aventura espacial criada para várias mídias que deverá incluir um jogo RPG online, uma série de TV e vários curtas animados. No jogo, que será o primeiro a chegar, os jogadores serão capitães de naves estelares que embarcarão em uma jornada épica para desvendar os mistérios do aglomerado Telikos, habitado por espécies alienígenas lideradas por três facções que possuem diferentes ideologias e objetivos. No momento, Emmerich está negociando com vários investidores os recursos necessários para o projeto. Depois de dois teasers, a Netflix divulgou o trailer oficial de Bird Box Barcelona, filme que estreia dia 14 de julho e que se passa no mesmo universo do longo original de 2018, estrelado por Sandra Bullock. A trama acompanha Sebastian e um grupo de sobreviventes pelas ruas desoladas de Barcelona, tentando escapar das entidades misteriosas que matam instantaneamente aqueles que as veem. O longa é dirigido por Alex e David Pastor, trazendo no elenco, entre outros, Mário Caças, Patrick Criado e Georgina Campbell. O ator Evan Peters, que já foi o mercúrio dos X-Men e participou de várias séries de TV como American Horror Story, Dummer, um canibal americano e WandaVision, entrou para o elenco de Tron, Ares, terceiro filme da franquia iniciada em 1982 e cujas filmagens deverão começar em agosto no Canadá. Com o roteiro de Jesse Wigato e direção de Joaquin Ronin, o longa terá Jared Leto como protagonista. O canal Showtime cancelou a série que daria sequência ao aclamado filme de ficção científica de 1997 de Andrew Nichol, Gataka, A Experiência Genética. O projeto, cuja trama se passaria uma geração após os eventos do longa, estava sendo desenvolvida por Howard Gordon e Alex Gansa. O cancelamento da série deve-se à unificação nos Estados Unidos do Showtime com o Paramount Plus, que para reduzir custos está cancelando vários projetos e retirando parte do conteúdo do seu catálogo. A Warner Bros. divulgou o segundo trailer oficial de Duna, parte 2, novamente dirigido por Denis Villeneuve e que conta no elenco com Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Florence Pug, Austin Butler, Zendaya, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Leia Seddu, Christopher Walken e Javier Bardem. O filme, que começa imediatamente onde o anterior terminou, acompanhará a jornada mítica de Paul Atreides, quando ele se une a Shani e os Fremen, numa guerra de vingança contra os conspiradores que destruíram sua família, enquanto tenta evitar o futuro terrível que só ele pode prever. O lendário ator norte-americano Alan Arkin, premiado com o Oscar e o Globo de Ouro, faleceu no último dia 30 de junho, aos 89 anos. Sua morte foi anunciada pelo filho Adam, também ator, e seus dois irmãos. Oriundo do teatro, Arkin iniciou sua carreira cinematográfica no final dos anos 1960, tendo participado de filmes memoráveis como Um Clarão nas Trevas, Inspetor Clouseau, Ardil 2022, Visão de Sherlock Holmes, Pequena Miss Sunshine e Argo. Arkin também esteve em alguns cultuados longas de ficção científica e fantasia, como Eduard Mãos de Tesoura, Rocketeer e Gataca, a experiência genética. E por hoje é só, Telenautas. Para mais novidades e também reviews de filmes e séries, visitem o site Sci-Fi do Brasil. Vida longa e próspera a todos. E até a próxima edição do Sci-Fi News. E até a próxima edição do Sci-Fi News.